Você acredita que a iniciativa de uma pessoa pode mudar o mundo? Hoje vamos falar de ações que geram transformações. Eu já volto para conversar um pouquinho mais com você sobre isso, mas não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora. O que te motiva? O que te faz sentir vontade de dedicar tempo e esforços, mesmo sem ter uma certeza dos resultados. Hoje você vai conhecer junto comigo a história do Robinson. Ele é um missionário que tem no coração a vontade de transformar a vida de adolescentes e suas famílias. No ano 2000 a gente fez o primeiro congresso de adolescentes, Fé em Curitiba. E eu lembro dos números, eu cobrei dois reais para poder cobrir os custos de dois sanduíches, um litro de suco, mais dois picolés, dois pães de mel e pizza no final do evento. Eu cobrei dois, mas foi três e cinquenta e três. Eu peguei uma oferta e banquei a diferença. Terminou o evento, seis da tarde a garotada foi embora, os professores irem. E eu fiquei com uma vassoura para varrer todo o ginásio do CCA Bom Retiro. E eu fiquei com uma firme convicção que Deus ia me chamar para isso aí. O dia que eu conheci ele, isso foi em 84. A vida dele sempre foi assim, sempre foi o ministério, sempre foi lidando com adolescentes, com desbravadores, com juvenis. Ele é um líder que nasceu para isso. A garotada adolescente, ela vive num ícone entre a infância e a juventude. E a ideia de fazer um ministério em prol de adolescentes foi exatamente para poder unificar essa garotada. E esses encontros anuais têm esse objetivo de unificá-los e lá a gente trazer assuntos relevantes para eles. Por exemplo, dentro do ambiente de escola sabatina, a gente fica limitado a falar da palavra de Deus e de assuntos que tenham a ver com a Bíblia. Mas num evento como um adole, um congresso de adolescentes, a gente pode falar de namorada, a gente pode falar de sexualidade, a gente pode falar de projetos de vida, de sonhos, de visualização de um futuro brilhante. Isso tudo tem a ver com Jesus Cristo. O foco do ministério adolescente é levar Jesus para os adolescentes. Então, se eleva numa linguagem mais tranquila, se eleva numa linguagem onde o menino está lá com a menina no mesmo evento. Muitas coisas que a gente faz têm a ver com jogos bíblicos. A gente sempre termina os nossos eventos com momentos com Deus. Então, tem uma linguagem certa, sim. Tem um objetivo certo, sim. E é o momento de passar uma visão de futuro bacana com eles. Uma visão de futuro com Deus, principalmente com Deus, com seus pais. O Robinson tem um coração muito grande. Sempre foi assim. Ele sempre pensa mais no outro do que nele mesmo. Ele é muito altruísta nesse sentido de se preocupar com o que o outro está precisando, com o que o outro está sentindo. E é impossível alguém contar alguma coisa para ele e ele não abraçar essa causa. Então, ele é assim. Isso muda ele como pessoa. Ele é uma pessoa que tem um relacionamento muito grande com Deus. E acredito piamente que esse relacionamento dele com Deus faz com que ele seja essa pessoa que se preocupa com quem está do lado dele, com as necessidades. E esse amor por ajudar permitiu que o Robinson conhecesse a Eliette, líder de um clube de aventureiros em Salvador. O clube ensina crianças com atividades diversas sobre questões importantes, como saúde, amizade e relacionamento com Deus. E quem faz parte dessa turminha tem o sonho de estar assim, uniformizado. Algo que parece simples, mas tem um custo. O ministério também tem um braço social, onde a gente ajuda aventureiros e desbravadores a ganharem uniformes. A gente chama de uniformes da esperança. São pessoas que acreditam no trabalho e doam uniforme por ano. E esses uniformes são doados para desbravadores e aventureiros que precisam. O clube não tinha nada. Aí eu comecei a orar. Eu conheci o seu João Robson na Nipiljuca, na Fazenda Hotel. Aí a gente estava conversando sobre as doações, que o clube estava fraco. Aí ele disse, não se preocupe não. Entra em contato de novo comigo, me deu um telefone para eu entrar em contato com a pessoa lá dele. E que seu uniforme já está tudo nas mãos, não se preocupe. Quantas crianças a senhora vai investir? Aí eu decidia para cá, essa foi sua bênção. Ele virou anjo nas nossas vidas. Fardamento, alimento, eles ajudaram em tudo que pudemos imaginar. Quando eu recebi o meu uniforme, eu me senti feliz. Eu gosto de ser aventureiro, porque eu sou temente a Deus, fico perto de Deus e não tenho medo de coisa nenhuma. Eu gosto muito da oficina de brinquedas do clube. Eu gosto do clube, dos deveres. E também de brincar. Esse uniforme é muito bonito, eu gostei muito dele. Além da ajuda social, o apoio a adolescentes e suas famílias é um ponto forte do Ministério. Geralmente quando eu viajava para o Congresso de Adolescentes, eu sempre viajava sexta-feira, me colocando à disposição para conversar com os pais. Porque muitos pais não se preparam para encarar os adolescentes como filhos. No evento tinham 350 meninos inscritos, 350, quase 360, para o sábado de manhã. Para a minha surpresa, total surpresa, quando eu cheguei na sexta-noite, esperava uns 10, 20 pais no máximo, o auditório de 500 lugares estava lotado com 500 pais e tinha gente em pé. Convidei o Robson no ano 2017 para realizar um congresso de adolescente. E quando foi esse ano, devido à pandemia, nós tínhamos um congresso marcado de encontro de pais e adolescentes. E aí o Robson deu essa ideia, por que não vamos fazer uma live para os pais? Fizemos essa live e foi assim maravilhoso, porque nós tivemos vários pais e não ficamos no nosso distrito. Nós conseguimos propaganda para os outros distritos, outras igrejas e tivemos um bom número de pais. Daí nós vimos que realmente deu certo essa escola de pais, esse projeto. Para eu poder lidar com o adolescente, eu fui estudar a adolescência, a minha filha mais velha estava entrando na adolescência. Eu fui mergulhar nos livros técnicos de adolescência e criei meu próprio material. O Ministério Adolescente também desenvolve um trabalho com meditações. Eu tenho quatro meditações para adolescentes já escritas. E a gente também hoje tem um canal que a gente está ligado com os pais. Chamada uma escola de pais. Uma vez por mês, a gente faz um Zoom e a gente orienta pais, conversa com pais. Meu nome é Noíma Silva. Sou mãe de Cauã, mãe de Dandara. Os maiores desafios são a gente conseguir fazê-los entender que para tudo existe um limite, né? Eles muitas vezes não querem aceitar que tem um horário para dormir, um horário para acordar, um horário para estudar. Principalmente agora nesse período de pandemia, eles acham que podem fazer tudo em qualquer horário. E a gente quer, de certa forma, manter um controle disso para que as coisas não se percam, né? Todo mundo está fazendo para se ajudar, né? Mas tem vezes que quando a gente ajuda não dá e complica tudo, briga e a gente tem opinião diferente e fica tudo embaralhado. O mais desafiador foi a partir de estar 24 horas juntos, né? A partir de ter que tolerar as pessoas, 24 horas. Quando a gente estava indo para o colégio, eles para o trabalho, a gente ainda se tolerava um pouco de menos tempo, sabe? Vai crescendo porque a gente fica mais junto, vai conhecendo um ao outro e a gente vai se gostando mais, né? Eu já tinha pais presente, ficar o mais presente ainda melhorou. Tenho participado de vários encontros com o Robson, né? Então, para mim, assim, tem sido muito gratificante. Não só no meu relacionamento com os meus filhos, mas principalmente no meu relacionamento com Deus. Ele explicou também que os pais também têm dificuldades, não é só a gente. Ele mostrou que todos nós, tipo eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, a gente não é tão diferente. Só na parte que eles têm mais autoridade que a gente tem que honrar eles, de acordo com a Bíblia. A maioria das pessoas, né, só pensa nelas mesmas. Eu também só pensava em mim, só que aí ele falou sobre as dificuldades, isso e tudo. Aí eu fui entendendo que não é só a gente que sofre isso, sabe? E é eles que sofrem mais ainda. Se a gente parar para analisar a nossa vida no dia a dia, sem pandemia, a gente vê que o relacionamento entre esposo e esposa é muito curto. Entre pai e mãe e filhos é muito curto. Exatamente por não haver o convívio, né, muitas coisas estavam travadas dentro de uma casa, né. Eu acho que uma coisa bacana que surge é a oportunidade da família trabalhar junto. Veio para realmente aproximar pais e filhos, filhos e pais, os irmãos entre si, aumentar o tempo de convivência, aumentar o tempo de relacionamento com Deus e aumentar o tempo de atividades em casa. A gente tem a dificuldade, assim, do desenvolvimento do adolescente agora no mundo, agora atual. Porque hoje não é a adolescência deles, hoje não é a mesma adolescência da gente antigamente. Hoje já tem um perigo mais constante. Aí a gente tenta passar para eles essa dificuldade que o mundo está oferecendo hoje. E que eles também sempre fiquem convictos no caminho do Senhor. É uma linguagem que a gente tem que se adaptar. Embora nós já fomos adolescentes, mas a linguagem deles acaba que é estranha para a gente, né. Acho que o que os nossos pais passaram, hoje nós estamos passando. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade de pais é realmente tentar ser amigo dos filhos e entender a linguagem dos filhos. O maior problema é que todo dia agora, quando o meu quarto fica bagunçado, minha mãe fica reclamando comigo para eu arrumar, entendeu? Porque eu fico em casa todo o tempo, aí agora ela fica reclamando comigo para eu arrumar o quarto. E cada um vai ter a sua própria opinião, cada um vai ter a sua própria decisão. Mas sim, fortalece sim, convivendo e aprendendo. A escola de pais está sendo um sistema motivador para que nós possamos ter base para estar educando os nossos adolescentes nessa parte que a gente está vivendo agora no mundo, né. Eu acompanho a escola de pais aqui desde a primeira vez que reuniu para a escola de pais. E de todos os assuntos que ele abordou, o que mais me chamou a atenção foi o assunto quando ele falou assim, que nós pais não somos responsáveis pela salvação dos nossos filhos diretamente. Nós temos que incentivar a igreja, apresentar a Deus, mas os caminhos dos nossos filhos, a decisão de se salvar ou não pertence a eles, porque a gente como pai tem a obrigação de conduzir no caminho, mas a gente não pode a vida inteira teleguiar os nossos filhos nas decisões que eles vão tomar. Então isso me impactou muito. Eu acho que a gente ficou mais unido, porque agora a gente tem mais tempo junto. E antes a gente não tinha tanto tempo junto assim, em família. O Ministério que cuida de aventureiros e ajudou famílias por todo o Brasil através da internet não encontra limites para transformar. São mensagens e ensinos que tocam corações. E essas mensagens podem também atravessar o Atlântico e levar a outro país uma nova esperança. Um amigo meu me falou sobre a missão Níger. A missão Níger, o Níger, para você ter uma ideia, é o segundo país com o pior desenvolvimento humano de todo o globo. A segunda nação mais pobre do planeta. Dados oficiais do Níger dizem que 75% da população do Níger é analfabeta. E me surgiu a ideia de abençoar a missão Níger. Hoje aqui nós possuímos uma escola adventista. Ela está aproximadamente 90 quilômetros aqui da capital. E é interessante porque hoje lá nós somos a única escola em funcionamento. Mas nós não conseguimos atender muitos. Nós atendemos somente 60 alunos nesta escola. A escola é pequena e não há capacidade para atender muitas crianças, infelizmente, nesse vilarejo. Ali nós damos a educação para essas crianças. Ela é 100% gratuita. Elas recebem também uniforme, calçado e uma refeição diária. Todas as minhas meditações são gratuitas no site. Eu tenho quatro meditações para adolescentes. E o Papai do Céu me colocou no coração. Desejo fazer a meditação agora voltada para famílias. Essa meditação vai se chamar Família Presente de Deus. Ela vai estar disponível no meu site no ano que vem. E eu pensei assim, e se as pessoas ajudassem a Missão Níger e de brinde a gente doasse a meditação? E eu falei assim, o que é 25 reais? Praticamente nada. Relativamente baixo. E se elas doassem isso para a Missão do Níger, para a gente construir, ajudar a construir uma escola lá? E ano que vem, vem nascer Família Presente de Deus. Uma forma interessante das pessoas abençoarem e também serem abençoadas. O Níger está em último lugar em desenvolvimento humano. Então, a partir daí, nós já começamos a entender a complexidade que é viver aqui no Níger e a transformação que precisa acontecer aqui. E quando a gente fala de necessidades, a gente vai de poços artesianos, a compra de alimento, a alfabetização. O Robson já tem feito a diferença na nossa vida através das doações que ele faz de maneira sistemática. E é através dessas doações que nós já podemos fazer alguma coisa. Agora, através desse novo plano e dessa parceria que o Robson está propondo para nós, eu posso dizer que isso fará realmente uma grande diferença. Porque, para nós, isso é a porta que nós encontramos para tornar um sonho uma grande realidade. Construir uma escola aqui em Miami. A história de alguém que vive para servir ganha novas cores. Na história do Robson está o sorriso do Daniel, o abraço da Noilma e da Dandara, a alegria da Eliette e o olhar de esperança de cada criança no Níger. Minha vida era triste, agora eu estou feliz muito. Obrigada, tio Robson, pelo que o senhor tudo fez. Que grandes exemplos de solidariedade e amor ao próximo. Sem ação chegou ao fim, mas nós temos um encontro na semana que vem. E eu te espero para contar mais histórias emocionantes de vidas transformadas. Até lá!